Olá, tudo bem com você? Você que acompanha aqui a TV Resistência Contemporânea deve ter observado que a gente faz duras críticas ao Moro, Dallagnol, a esses procuradores ligados à Lava Jato de Curitiba. A gente faz críticas duras ao Grupo Globo, ao Grupo Globo, principalmente à TV Aberta, Rede Globo. A gente faz críticas duras, necessárias a essa elite do atraso do Brasil, principalmente à elite paulista, super ricos de São Paulo. A gente faz críticas aqui necessárias, importantes, contra o imperialismo dos Estados Unidos. Você que está me ouvindo precisa entender o imperialismo estadunidense na América Latina e no Brasil. Quase tudo, gente, que acontece no Brasil tem alguma coisa ligada ao imperialismo estadunidense. Então você precisa conhecer, e a gente faz as críticas exatamente para chamar a tua atenção, para chamar você à reflexão. Agora, por que a gente faz essas críticas? Por que o Gilbert Martins faz essas críticas? Por que o Morro é bonitinho, é feinho? Não. De forma nenhuma. Quando Dilma, eu falei sobre isso no vídeo anterior, fez o discurso, gente, trabalhadores do Brasil, o golpe não é contra mim, não é contra o Lula, não é contra o PT, não é contra as esquerdas, é contra o trabalhador, a trabalhadora, o povo do Brasil. Lembra desse discurso? Quando Dilma fez esse discurso, ela tentava lembrar a sociedade brasileira, a classe trabalhadora brasileira, que aquele golpe que estava sendo dado era para tirar um projeto popular do governo federal, um projeto de inclusão do povo brasileiro no orçamento público. As elites que deram o golpe, com a ajuda do Moro, com a ajuda da Globo, substituíram o projeto que vinha sendo colocado em prática, um projeto popular, eu repito, por um projeto neoliberal. É só você ver as reformas que foram feitas, que estão, ferraram e estão ferrando com o povo brasileiro. Reforma trabalhista, PEC do teto, a reforma da Previdência. É por isso que a gente critica o Moro. É porque ele faz as ações dele, ajudando no golpe, ajudando a prender Lula, ajudando a colocar a extrema direita no poder. Essas ações fizeram e fazem o povo sofrer. É por isso que a gente critica o Moro. Por isso que a gente critica a Rede Globo. E agora esse documento que apareceu aí, que foi entregue pela defesa de Lula em 2017. Em 2017, ao Sérgio Moro. Ele ignorou o documento que comprova que o triplex é e era, era e é da OAS e não do Lula. Mesmo assim, ele condenou o ex-presidente. Lula foi hoje, a equipe do Lula foi hoje às redes sociais. Lula condena novo emprego de Moro. Está provada a faça. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por meio de sua equipe, criticou o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Olha o que foi escrito lá, no Twitter do Lula, para a gente terminar. Documentos da empresa que o ex-juiz Moro virou sócio, provam que o triplex era da OAS, não de Lula. Moro promoveu uma faça para tirar Lula das eleições e cometeu vários absurdos e ilegalidades para isso, entre elas, ignorar esse documento. Consultoria estadunidense não só presta serviços a Odebrecht, é bom que a gente lembre disso, mas também para outras empresas quebradas por Moro durante a Operação Lava Jato, como a OAS, a Queiroz Galvão e Sete Brasil. Então está aí. Lula foi ao Twitter e reclamou, condenou o novo emprego do Moro. O novo emprego do Moro, que na realidade, como o Lula falou, prova a farsa, a maior farsa, talvez a maior farsa jurídica da história brasileira, que foi essa farsa para impedir Lula de disputar as eleições de 2018. Você acha o quê? Você pensa o quê? Escreva aqui, vamos debater. É importante ouvir, ler a tua opinião. Agora, ajude a gente. Fale do canal para seus amigos e amigas, colegas de trabalho, vizinhos, e se puder, seja membro. Um forte abraço e até o próximo vídeo.